Sentimentos que acolhem a maldade Pensamentos que refletem a ilusão São vozes deste mundo Dentro do meu coração Tentando tirar a minha cor Eu me sinto no deserto esgotado Tentando controlar a emoção O desejo de abandono A vontade de sumir Tudo isso faz com que eu chore aqui Quando o mal chegar Tentando te controlar Olhe para o céu E verás Os anjos que irão te ajudar Não desiste, irmão De lutar Pois nosso Deus Ele te ama O cordeiro está sentado no seu trono E os anciões estão ao teu redor Todos foram vencedores Neste mundo tão cruel E hoje te aguardam Lá no céu Os leões não puderam Nem o fogo com seu corpo Nem o fogo os pode consumir São coisas impossíveis Que Deus Que Deus fará pra ti Que Deus fará pra ti Pra te proteger do mal E verás E verás Os anjos que irão te ajudar Não desiste, irmão Não desiste, irmão De lutar Pois nosso Deus Ele te ama